Agora é uma parceria minha com meu pai E é uma parceria diferente também porque eu fiz a música e a letra da primeira parte E ele fez a música e a letra da segunda Vovô gostou do meu sérgio Vovô gostou do meu sérgio Tem mais dois aqui, tem mais dois aqui Tem mais dois irmãos pra te curtir Vovô gostou do meu sérgio Vovô gostou do meu sérgio Vovô gostou do meu sérgio Será que vem peixinho? Será que vem depois? Será que vem um pouco dos dois? Aí não vai escrever Sereno quer dizer que você será Será suave, ameno e tranquilo Será E quando for mamada amanhã Será Não vai querer morder seu papil Será Vovô gostou do meu sérgio 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 Obrigado.